Presidente, na última quarta-feira passada, o governador do estado Helder Barbalho esteve em Santarém para visitar algumas obras, até fez missa para o desfecho do hospital de campanha, que no meu ver não era o momento para fechar o hospital de campanha, para mim era para continuar aberto pelo menos até janeiro ou fevereiro do ano que vem, e também para assinar uma ordem de serviço aí da reforma e ampliação do estádio Colosso do Tapajós. Obra essa, reforma essa no valor de 94 milhões de reais. Presidente, não sou contra a reforma e ampliação do estádio, eu acho que isso se faz necessária, só acho que agora não é o momento, eu acho que agora o governador podia gastar um milhão, dois milhões para uma reforma paliativa lá, para dar acesso a torcedores e aos times de Santarém que representam nossa cidade no campeonato paraense, seja ele da segunda divisão ou da primeira divisão. Acredito que hoje a saúde do nosso município, ela é prioridade, está pedindo socorro, presidente. Tem pessoas morrendo no hospital municipal por falta de leitos no regional. Tem pessoas precisando fazer uma tomografia e a máquina está quebrada há mais de sete meses. O vereador Júnior está lutando junto com o seu pai, o vereador José Maria Tapajós, para o setor de... como é, vereador, de máquina... radioterapia, que precisa também de uma atenção especial. Hoje em Santarém, a gente precisa que nosso hospital regional, ele seja ampliado pelo menos 50 leitos, entre leitos químicos e de UTIs. A gente precisa, presidente, que Santarém, o nosso hospital materno infantil, que está há 10 anos aí e o governador já iniciou a obra aí, graças a Deus, seja dado celeridade para finalizar. precisamos também, presidente, que o nosso hospital municipal seja ampliado. Precisamos de mais leitos no hospital municipal, leitos clínicos e leitos de UTI. Tem pessoas lá que morrem aguardando transferência para o hospital regional. É lamentável. Só esse ano eu acompanhei cinco pessoas que vieram a óbito dentro do hospital municipal aguardando transferência para o regional. Isso que eu acompanhei. Foram as dezenas que eu não acompanhei. A saúde em Santarém está o descaso. O setor de obstetrícia precisa urgentemente ser reaberto à parte que está em obras. Só para vocês terem uma ideia, vereadores, eu fui atrás dos números, que não adianta só a gente criticar aqui e não trazer números. De janeiro até 7 do 11, até ontem, 10 mulheres vieram a óbito com incomplicação de parto no hospital municipal. 10 mulheres que foram ter bebês vieram a óbito. Nath morto, são bebês que já nascem mortos por vários motivos. Entre eles, a demora no atendimento. São 62 nath mortos, presidente. 62 nath mortos em 10 meses. Isso é um absurdo. Recém-nascido, que vem a óbito após o nascimento. São vários os motivos. Sabe quantos são, presidente? 63. 63 mortos de bebês no hospital municipal. De nath mortos e de recém-nascidos. Só aí dá 125 óbitos. E Santarém hoje é o campeão no índice de mortalidade materno e neonatal. Isso é uma vergonha. E você vai no site da OAS, não tem esses números. Só coloca o que eles querem lá. A enfermeira pediu uma reunião, que era para ser hoje, ela foi transferida para sexta-feira. Vou finalizar, presidente. Eles têm que trazer informações. Está virando um hospital municipal, me perdoem. Está virando caso de polícia. Eu já vou acelerar meu jurídico. Vou ver a possibilidade de a gente trazer para cá uma CPI da saúde. Porque esses números, presidente, não são o vereador Rotacá que está inventando. São números oficiais. E a gente não pode ficar mais calado para essa situação. Sexta-feira é reunião, não é, enfermeira? Eu espero que os vereadores façam parte dessa reunião e que a gente tire essas dúvidas. Peço esse esclarecimento. As pessoas estão morrendo em Santarém por falta de saúde. E o governador, em vez de revertir parte desse dinheiro para ser investido na saúde, mais uma vez deu prioridade para o futebol. Porque eu acho que o futebol pode esperar. Como eu falei no início, pode ser gasto sim um milhão, dois milhões para dar condições do estádio receber os times para o campeonato local. Mas essa grande quantia, ela pode esperar o momento certo. porque hoje o povo precisa ser salvo. O povo que precisa de saúde. Era isso que eu tinha para hoje.